Olá, minha gente! Eu sou o João Ricaus, professor de História da Arte e de Literatura. E você está acompanhando aqui a série Arte e Literatura e Atualidades. Agora, vou comentar nesse vídeo com vocês um clássico da literatura universal, da literatura alemã, que é A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Thomas Mann recebeu o Nobel de Literatura em 1929. Esse livro foi publicado em 1924. E acaba que o livro consegue transportar o leitor para um clima, como se fosse uma máquina do tempo, da Europa pré-Primeira Guerra Mundial. Mas aí você pode perguntar, olha, mas para que ler isso agora, no começo do século XXI? Olha, o livro aborda, de uma forma muito sutil e intensa, a percepção sobre a morte, sobre a doença, sobre a passagem do tempo. E quando eu estou fazendo esse vídeo aqui, o Brasil passava por uma faixa de 110 mil mortes pela pandemia da Covid. Então, é extremamente pertinente. Além do desfrute, do sabor, de qualidade, uma literatura que enriquece, encanta a alma. Mas chegue de papo e vamos à obra. O protagonista do romance é o jovem Hans Castorp. Ele tem ali 24 anos de idade, está recém-formado em engenharia naval. E esse personagem é órfão de pai e mãe, mas tem uma herança do pai e mora na casa dos tios, que também são muito ricos, comerciantes de importação e exportação. Aliás, ele vai trabalhar nos navios que fazem os negócios da família. Mas ele começa assim, ele vai visitar o primo. Ele não tinha pai e mãe, então ele viveu a infância com esse primo, que é um militar. E ele estava com um problema no pulmão, respiratório. E ele vai para um sanatório extremamente famoso na Suíça, em Davos. E vai lá, sobe a montanha, daí o nome do livro, com a ideia de ficar três semanas apenas para visitar o primo que interrompeu a carreira militar, ele era soldado nacionalista, Alemanha pré-Primeira Guerra, e foi se tratar. E ao chegar lá, o Hans fala, vou ficar só três semanas aqui. Mas ele já chega tossindo sangue e acaba ficando muito mais tempo. Então, ali ele vai conviver com a elite europeia. É um lugar, é um tratamento caro, é um hotel cinco estrelas. E ele conhece, por exemplo, uma russa muito charmosa, Madame Chochot, que é casada com um francês, mas está ali sozinha para tratamento também. Uma moça sensual, com um olhar e um andar felino. Acaba acontecendo uma paixão ali, muito difícil também. Ali ele conhece um velho, um idoso, que é o Sr. Settembrini, um italiano potente, que é extremamente revolucionário. O pai, o avô foi carbonário daquele movimento que cria a criação da Itália no século XIX. Tem também outro intelectual que aparece ali, de um judeu que se converteu ao catolicismo, um napista. Esse judeu virou jesuíta, mas se interrompeu a carreira também, porque teve um problema pulmonar, né? E foi para o sanatório. E esse sanatório, gente, é um hotel chique. São cinco refeições fartas e diárias, tem toda uma rotina. E o tratamento ali é você descansar, lá naquelas alturas. E ali aparecem também os russos, os poloneses, aparecem os italianos, os alemães, os franceses, a língua culta, todo mundo se comunica em francês, né? Que de fato faz parte dessa cultura aí da Bela Epoca. Nossa morte é assunto dos sobreviventes, mais do que de nós próprios. Enquanto existimos, não existe a morte. E quando ela existe, nós já deixamos de existir. Por conseguinte, não há entre nós e a morte nenhuma relação real. O velho setembrino italiano acaba que disputa com o jesuíta a educação espiritual do jovem Hans Castorque. E o Hans percebe isso, né? Há uma batalha pedagógica pela sua alma. É o momento que o Hans diz assim, olha, quando ele já viu que ia ficar mais tempo, né? E ele, para passar o tempo, vai visitar os que estão à beira da morte, no quarto. E ele vira um samaritano, né? É uma atividade de caridade, de conversar com quem está nos últimos momentos. E ele diz assim para o setembrino, olha, a morte dá uma certa espiritualização nas pessoas. Elas têm um engrandecimento espiritual. O setembrino fala nada disso. Imagina, que absurdo. A morte é a decadência, a doença é a decadência. Tudo que está no caminho do seu desenvolvimento espiritual é maléfico, né? Não existe essa coisa de o cara que está morrendo está ficando melhor, né? É um grande tema para se discutir. Então, o tema do corpo, o tema de conviver com a doença, conviver com a morte, perceba que quando as pessoas vão para o refeitório, cada um tem o seu lugarzinho lá. E as pessoas só descobrem que alguém morreu porque aquele lugar ficou um malacu, um vazio. Então, o livro trata, no começo, do ocultamento da morte, que é uma coisa que acontece na pandemia, né? Enfim, mas no final, durante o romance, o seu primo fica cansado de estar ali, né? E esse é um tema também interessante sobre o tempo que vai passando ali. A percepção do tempo. O livro é grande, né? Ele tem, nessa edição da Nova Fronteira, 980 partes. Então, chega uma hora que aquela rotina toda, cinco refeições, vai para o terraço. Mesmo no meio dessa doença toda, existem um flerte dos jovens doentes, né? E interessante que o tempo vai passando, o livro vai passando, e o leitor, ele vai incorporando essa noção do tempo que não passa mais. Parece que você está lá no sanatório, ele também não vai mais sair, e até não quer, né? O Hans passa por esse momento. Ele chegou, não, só três semanas, ele vai ficando um ano, dois anos. E acaba que ele dá resistência à adaptação, ele passa a uma imersão, a identificação total com aquele tempo. Dali, eles até pensam assim, o tempo da montanha é um, o tempo lá da planície é outro. Os valores da montanha são diferentes dos valores lá da planície. A percepção do tempo, do corpo, da morte lá na montanha, mágica, né? É diferente em relação à planície também. Então, é muito envolvente esta... E isto é uma coisa fabulosa que o escritor consegue fazer você lentamente adotar a noção de tempo do livro. Tem a hora que você não quer que acabe. É impressionante. Tem um elemento psicológico também que é muito sutil, muito inteligente da parte do escritor, né? Que é a adaptação justamente das pessoas a um novo ambiente. E quem chama a atenção do Hans é o intelectual italiano Setembrini. Ele diz assim, olha, você tem que manter a dignidade. Isso aqui é uma toleira. As pessoas vão se adaptando aqui e esquecem os seus sonhos. Não deixem cair. Você cair nessa pasmaceira. E ele cita, porque é todo intelectual, o seguinte. Se você se adaptar a isso aqui... Você chegou aqui dizendo que ia ficar três semanas e agora não quer sair. Até o seu primo está querendo sair. Você vai passar pela sedução de uma corrupção dos seus próprios sonhos. Como aconteceu, aí ele vai citar o caso do Ulisses no episódio da Ilha de Circe. Para quem não se lembra, o Ulisses, quando volta da Guerra de Trólia, antes daquele episódio das sereias, ele se amarra no março para não ser seduzido. Ele passa por uma ilha onde tem uma rainha chamada Circe. E aí ele diz assim para os seus soldados, eles vão buscar água, né? Eu vou ficar aqui na praia e vocês vão até lá. A gente está vendo ali um castelo. Os soldados vão e lá eles são recebidos por uma série, um grande número de monstros, né? Mas entram e a rainha lhe dá para aquele grupo a melhor recepção, comem a melhor comida, o melhor vinho do Mediterrâneo. E de repente eles são transformados em monstros. Um deles consegue escapar e vai avisar o Ulisses e o Ulisses vai ver o que está acontecendo. No meio do caminho ele recebe aí uma poção mágica, né? Ele consegue resistir a essa tentação de você se adaptar a um lugar. Enfim, ele diz assim para o Setembrino e fala para o Hans, ó, você já está até aparecendo aí, já está de quatro, está aparecendo o Ra, você está igual, falta pouco para se transformar. E é um alerta interessante, né? Para todos nós. Situações de se adaptar, de achar que aquilo é uma vitória, que aquilo é uma estabilidade, quando aquilo na verdade é uma ilha de Circe. É muito interessante, muito interessante essa passagem. Velhe por sua dignidade, seja orgulhoso e não se perca no ambiente estranho. Evite este atoleiro, esta ilha de Circe. O senhor não é bastante Ulisses para habitá-la impunemente. Acabará andando de quatro patas. Já está a ponto de se apoiar nas extremidades dianteiras. Daqui a pouco começará a grunhir. Cuidado! E para terminar, vamos falar um pouquinho do ambiente cultural, de mentalidade da época, né? Os dois personagens mais velhos que disputam a alma do Hans, meio que representam aí duas tendências no mundo ocidental no final do século XIX. O Setembrin é o democrata, o liberal, o homem da ciência, da razão. E o jesuíta é o homem da tradição, da disciplina, da pedagogia com disciplina. No meio disso existe um encantamento com a ciência e também com o mundo esotérico. Há momentos de seção espírita. Allan Kardec é uma novidade, né? Há momentos de dissecação da alma, que é o nome que se dava ali para a psicanálise. Estava surgindo também o subdiretor do sanatório da palestra quinzenais sobre psicanálise. Era uma novidade ali. Há um encantamento do jovem Hans, até porque ele estava precisando de alguma coisa para ocupar o tempo, né? Com a medicina. Ele manda trazer não livros de engenharia, que é a área dele, mas de medicina. E o leitor acaba tendo aí 80, 90 páginas sobre o sistema linfático, sobre o sistema imunológico. Daí, o Hans se cansa disso e manda vir lá da planície livros de astronomia, que leva ele à astrologia, novamente as forças em oposição. No final do livro aparece. A grande novidade tecnológica é a vitrola. Um móvel grande que você abre, assim, coloca o disco, né? E ele passa a noite escondido lá, escutando óperas. E aí, o leitor é levado a ler sobre o roteiro de Carmen, que é maravilhoso mesmo, né? Então, você entra naquele clima. E existe também o clima de parte da população, da elite, que acha que a guerra fortalece, que a guerra necessária, agora vai ser importante, né? E que tem várias dessas posições lá do jesuíta, por incrível que pareça, e do setembrino, que tem a ver com a filosofia de Nietzsche, né? O conflito fortalece, não tenha medo do conflito. A civilização enfraqueceu o homem com o cristianismo e com a filosofia, que é coisa do Nietzsche. E aparece solto, assim, no livro, um pouco com cada um dos intelectuais. Então, é muito interessante você perceber isso, né? E, para terminar, as últimas páginas vão falar dessa passagem do clima de guerra para a tragédia que é a guerra. A gente sabe, depois da guerra concluída, que foi um trauma, uma ruptura na história da cultura ocidental, o que foi a primeira guerra, naquele encantamento, a tecnologia. Mas, a prática era, eram as trincheiras, era a morte, era a lama, o sangue, explosão, e aquela autoconfiança da Europa explode, né? Enfim, o livro é um encantamento mesmo, né? Todos deveriam subir nesta montanha para enxergar aqui melhor a planície em que vivemos, nesse mundo tumultuado do século XXI. Obrigado pela atenção. Projeto Humanarte. Valores humanos através da arte. Tchau. Há essa juventude, com suas mochilas e baionetas, com as capas e as botas enlameadas. Sonhando de um modo humanístico, estético, poderíamos imaginá-la num quadro diferente. Pode-se ter a seguinte visão, esses jovens montando e banhando cavalos numa enseada do mar, caminhando pela praia em companhia da namorada, achegando os lábios à orelha da meiga noiva, ou talvez ensinando uns aos outros, numa amizade feliz, o tiro de arco. Em lugar disso, jazem ali com o nariz no barro, bombardeado. Que façam isso com alegria, ainda que transidos de medo e cheios de saudades da mãe, é assunto à parte. Que nos orgulha e nos envergonha, mas nunca nos deveria induzir a colocá-los nesta situação. Música